Maicon, Maicon, eles não ligam pra gente. Muita onda! Daqui a pouco vai ter show da Mariene de Castro no Circo Voador. E vai ter... A gente tá lá! Estamos fazendo vlogzinho. Vocês me pediram vlog? Então tem vlog aqui no Arcos da Lapa. Depois fica o voador. Hoje a gente veio aqui na escadaria Celaron. Aqui, ó. A gente tá começando aqui. E vai subir a escadaria. A gente tá na fila pra subir a escadaria. Os Gratiluiz tá aqui. Os Gratiluiz hoje vieram passear, tá? Hoje tá de folga. Hoje a gente tá aqui na escadaria Celaron. Um local turístico muito conhecido. Toda a malandragem sempre andou por aqui. Toda a energia dos malandros estão aqui. Olha só, pessoal, como a escadaria é grande. Ela começa aqui, ó. E vai até lá em cima. Ó, show, ó. A gente vai subir. A gente vai subir. Receba esse chalão. Receba esse chalão. Chalão. Pra quem não conhece, pra quem é fora do Rio e até pra quem é do Rio de Janeiro e ainda não veio aqui, não teve essa oportunidade, estamos aqui. A gente vai subir mais e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, o óculos de Galapa, aonde tem o santuário de Santa Felinda. Agora vai procurar o santuário de Santa Felinda. Vamos lá, gente. Vem comigo. Vai, malandra gringo, canta todo mundo, canta. Isso aí é pra quem não é do Rio de Janeiro. Como a senhora está se sentindo nessa noite? Muito feliz do Rio de Janeiro. Estou me sentindo uma gringa. Sou até em gringo aqui, gente. Ó, a gente vai lá pro santuário do Seu Zé Pilintra, tá? A gente vai lá, se deu as velhinhas, fazer uma macumba, porque macumbeiro não sai a passeio. Até quando vai passear, faz macumba. É, Suzana Nascolini do Santo. Pra quem não conhece, ó, Arcos da Lapa. Agora eu vou lá fazer a minha macumba pro Seu Zé, que eu não sou boa pra Dona Maria Navalha. Salve a malandragem. Salve a malandragem, a costa mestre. Sarava, Seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado. Aqui, ó, gente, é casa de Luzia. Casa de Luzia. O que será que Luzia ganhou na horta? Não sei o que ela ganhou atrás da horta, mas eu sei que aqui é a casa de Luzia. Luzia. Nem sei quem é a Luzia, mas eu sei que aqui é a casa da Luzia. Nosso pai, Ogum. Ogum Patacuri Ogum. Salve, pai Ogum, aqui na Lapa. Ogunhe. Pessoal, aqui é o santuário do Seu Zé Pilintra, tá bom? E a gente vinha aqui e prestou uma homenagem a Seu Zé, a Dona Maria Navalha e toda malandragem. Todo mestre. Agora eu vou colocar aqui uma cerveja pra ele, tá bom? Antes de colocar uma cerveja pra ele, eu fui lá, né? fazer uma oração pra Santa Isalma, que foi ela dia 13 de maio. Eu não sou boba nem nada, né? Glorei as almas pelo dia de hoje, pelo dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, dia dos pretos velhos aqui na Lapa. Eu presto a sua homenagem a todos os pretos velhos. A tia Benedita de Angola, a vovó Rosa, seu Tucu Preto, pai Firmino da Guiné, vovó Chica da Bahia, vovó Cambida, vovó Maria Ponga. Todos os pretos velhos. Adorei as almas. Muita proteção, muita força. Que as almas santas, hoje no dia dos pretos velhos, no dia 13 de maio, possam levar pra você que tá aí assistindo a gente. Muito caminho, muita força, muita proteção aqui. Toda energia dos arcos da Lapa. Também tem a malandragem aqui do seu Zé Pilita, das almas, com certeza. Adorei as almas, a Costa Mestre. Salve seu Zé, salve dona Maria Navalha, salve toda a malandragem, a Costa Mestre. Salve seu Zé Pilintra, salve todos os malandros. Cuidado, cuidado seu Zé, não brinca com essa mulher. Cuidado, cuidado seu Zé, não brinca com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre o teu caminho, ela abre o teu caminho. Mas se você debochar, Maria Navalha, bota pra quebrar. Saravá malandragem, saravá dona Maria Navalha, salve seu Zé Pilintra. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Ele é bom na faca, eu sou no facão. Ele é bom na reza, eu na oração. Ele diz que sim, eu digo que não. Eu sou Zé Pilintra, ele é lampião. Isso é pra você, mulher, que é pra não... Você tem que ser empoderada. Você tem que se garantir perto, a proteção de dona Maria Navalha. Com certeza ela vai te proteger aonde você estiver. Saravá malandragem, a costa mestre. Gente, olha, eu tô com um baralho aqui do seu Zé Pilintra, tá? Eu vou fazer uma tiragem aqui direto pro canal Oráculo da Sereia do Santuário de Zé Pilintra. Gente, aqui tem axé. Tô toda arrepiada. Vamos ver aí o que vai sair. É uma mensagem pra você. Firma seu pensamento. Cuidado com as traições que quer acabar com a tua felicidade. Vejo muita perturbação nos teus caminhos. Você precisa de paz. Cuide da sua pombogira. Cuide da sua malandra. Eu vejo uma pessoa aparecendo pra atrapalhar os teus caminhos. Mas você vai usar a magia. Você vai usar todo o feitiço que você tem. Aquele amor do passado vai voltar. Com certeza. Eu vou pedir aqui seu Zé Dona Maria Navalha que traga essa pessoa de volta pro caminho. É a pessoa que trazia felicidade pra você. Vejo boas notícias chegando. E essa pessoa está vindo de longe. Já já tá batendo aí na tua porta. Seu Zé Dona Maria Navalha, deixo aqui, ó. Essa tiragem é pra vocês do Oráculo da Sereia. Peço seu Zé, peço Dona Maria Navalha que ajude a todos os inscritos e a todos os seguidores do nosso canal. Que nos dê muita, mas muita firmeza, muita proteção, muitos caminhos abertos. Que todo o povo do morro, todo o povo da malandragem possa nos dar muita proteção. Me dá aqui esse microfone que você é iniciante. Eu não tenho paciência com iniciante. Gente, ó. Tô parecendo a Xuxa. Tô toda, toda me sentindo. Com toda a malandragem aqui, ó. Agora a gente vai embora. Tá? Já fiz a minha firmeza das almas. Já agradei seu Zé, já agradei Dona Maria Navalha. Agora tá na hora da gente seguir. Tá bom? Beijo! Daqui a pouco, show de Mariene de Castro lá no Circo Voador. Olá, pessoal. Olá, pessoal do Oráculo da Sereia. Estou aqui diretamente do Circo Voador. Tá voando, galera. Show de Mariene de Castro. A gente vai ver agora Mariene de Castro. Aguardem. Vai ser muito bom. Tá animada, mãe? Animadíssima pro show de Mariene de Castro. Daqui a pouquinho, hein? Vamos falar com o tumbeiro. Eu não aguento com esse pessoal que ainda não sabe. Eu não tenho paciência com quem tá começando, gente. Então, olha, show de Mariene de Castro daqui a pouquinho. Boa. A gente vai passar pra vocês, tá bom? A gente chegou, finalmente, no Circo Voador. Assistimos o show aí da DJ Bieta. E logo depois, a diva Mariene de Castro. Foi maravilhoso. Noite maravilhosa. Foi ótimo o show. Ela começou cantando, né? Os pontos de Exu e Pombagira. Depois, ela cantou para os guias, orixás. Teve a participação do Jongo da Serrinha. Foi muito bom. Muita emoção. E também ela comemorou o aniversário dela, que foi dia 12, né? Se você gostou, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Muito axé. Recomendo esse show para todo mundo. Muita emoção. 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 Muita emoção.